Fala seus lindões, Croiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Sonic 2 que estreia nessa quinta-feira dia 7 nos cinemas e hoje eu tive a oportunidade de assistir e gente, eu falo pra vocês que esse filme ele é uma fofurinha se você gostou já do primeiro, você vai gostar mais ainda do segundo, se você não gostou tanto do primeiro pode ser que aqui você mude de opinião e aí eu vou falar nesse vídeo o porquê e nesse vídeo eu vou falar do filme sem spoilers, mas eu também vou falar sobre as cenas pós-créditos e nessa cena pós-créditos, como eu quero explicar ela um pouquinho mais, até pra falar mais sobre o terceiro filme eu vou falar com spoilers porque eu vou descrever a cena, mas eu vou avisar vocês, vou fazer um menuzinho também então a análise vai ser sem spoilers, mas a cena pós-créditos vai ser com spoilers mas como eu falei eu vou avisar vocês mas antes não esquece de se inscrever no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem a história desse segundo filme se passa depois de 243 dias do final do primeiro filme lembrando que o Dr. Robotnik acabou ali preso no mundo dos cogumelos e por isso também teve essa passagem de tempo e depois de conseguir sair de lá o Dr. Robotnik ele tá em busca da Esmeralda Mestre que simplesmente tem o poder de destruir civilizações e pra DT ele é lógico que o Sony vai fazer o possível junto com o novo companheiro, o Tails mas a princípio o Knuckles ele vai atrapalhar essa jornada e com esses personagens a gente vai ter muitas reviravoltas e dito isso né, a gente vê que esse segundo filme ele é um filme maior do que o primeiro e isso não me incomodou nem um pouquinho o meu amigo que tava comigo no dia ele falou que sentiu mas eu já não senti tanto porque foi um filme que eu me diverti e muito assim de eu ficar pensando em momentos do filme e pensar que filme bom sabe ele é bem um filme de sessão da tarde porque eu acho que ele é um filme que conversa com todos os públicos depois desse segundo mais ainda porque ele tem realmente uma linguagem mais infantil tanto que o Sonic né, ele vem como um herói criança então muito das discussões do filme é sobre a responsabilidade que ele precisa ganhar pra ser um herói é um filme que fala muito sobre amizade, fala sobre confiança e como a lealdade é muito importante e como eu falei né, eu me diverti muito ele é um filme que tem momentos muito divertidos então realmente assim é pra todo mundo assistir e como eu falei depois desse segundo mais ainda ele amplia o seu público eu vou falar mais disso nas cenas pós-créditos mais uma coisa que eu preciso falar sobre esse segundo filme é que a gente tem uma maior quantidade de CGI porque afinal a gente tem novos personagens além do Sonic que é criado em CGI como o Tails e o Knuckles o CGI do Sonic é importante relembrar um aspecto do primeiro filme né porque quando eles divulgaram as primeiras imagens muita gente criticou porque o Sonic simplesmente parecia um membro do Carreta Furacão e aí eles melhoraram, deixaram esse Sonic muito fofinho a história também ela é bem gostosinha de acompanhar e já nesse segundo a gente vê que tem muitos mais personagens que são feitos em CGI e esse segundo filme ele fica muito mais envolto nos personagens do que na história dos humanos os humanos eles meio que estão ali óbvio, tirando o Robotnik que ele tá na história de uma forma geral e contracena bastante né com os personagens mas justamente por ter uma quantia maior de CGI ele também distoa um pouquinho mais nos momentos humanos por exemplo, quando o Robotnik ele tá lá em batalha com eles os drones dele também são CGI então a gente consegue ver que tudo fica muito mais computadorizado e dá pra perceber que ele tá ou no fundo verde ou no fundo azul então dá umas distoadas mas devemos lembrar também que o tempo de criação do 1 e do 2 é diferente mesmo que eles já consigam por exemplo reproduzir algumas movimentações que foram criadas pro primeiro filme ainda assim aqui tem personagens novos né tipo a movimentação do Tails é diferente a do Knuckles pode ser mais similar à do Sonic mas ainda assim ele tem a sua singularidade então o que eu quero dizer com isso é que eles fizeram um trabalho muito mais rápido principalmente com o sucesso do primeiro e também com mais CGI provavelmente grande parte do orçamento né do filme ficou ali pros personagens pra deixar eles bonitinhos pra deixar eles agradáveis ao público e aí a gente consegue sentir um pouquinho mas também não foi nada que me tirou do filme tá vocês sabem que eu sempre comento aqui se o CGI distou ou não o que que acontece numa forma geral os poderes estão bem ok sabe mas realmente no filme a gente consegue ter essa percepção da diferença aí mas vamos falar sobre esses novos personagens eu preciso dizer pra vocês gente que quando eu jogava Sonic eu era horrível então eu amava jogar com Tails porque ele é um personagem de assistência então foi muito legal ver ele aqui no filme porque ele é tão fofinho quanto no jogo e eu preciso dizer que justamente por ele ser um personagem de assistência eu gostei muito de como eles trouxeram ele dando assistência pro Sonic aqui também então eles utilizam muito dessa característica da jogabilidade pra construção do personagem aqui no filme então foi muito nostálgico ver momentos em que ele acabava voando ali e levava o Sonic né inclusive eu sinto que nesse segundo filme eles se referenciaram e muito dos jogos gente tem umas questões assim diminúcias como por exemplo o Sonic ter medo de água ele não se dá bem ali com a água mas no momento que ele precisa interagir com a água ele acaba sugando uma bolinha que nem é nos jogos pra ele ganhar mais fôlego conseguir ficar debaixo d'água e assim gente, referência é o que não falta nesse filme tem momento do Sonic no skate ali na neve tem avião do Tails tem mais desenvolvimento do Sonic aí então assim, é um prato cheio pra quem ama os jogos e foi aquilo que eu falei ele traz uma história que é pra um público infantil mas ele trabalha muita nostalgia com os pais que vão assistir então ele é um filme que é muito casada a história então ele é um filme muito gostoso de assistir toda a questão, por exemplo, da Esmeralda como eles trazem esses elementos que existem no jogo e criam uma história em torno disso é muito interessante e inclusive como eles utilizam de cenários do Sonic isso é algo que já existia desde o primeiro filme mas é muito interessante a gente ver cada vez mais aí inserido no filme e também preciso dizer que eu gostei muito da construção da história do Knuckles com o Sonic como eles construíram essa relação inicialmente o Knuckles veio como um anti-herói mas é muito interessante a construção como eles fizeram da similaridade da história do Sonic com ele e principalmente como eles utilizaram da história que foi contada desde o primeiro filme então o roteiro é muito amarradinho é muito interessante ver como que essa história foi relacionada e principalmente como um acaba aprendendo ali com o outro e assim, gente, não é só de referências dos jogos que esse filme é feito mas também da cultura pop preciso dizer que é simplesmente incrível como o filme se utiliza de piadas de outros filmes tem piada do Batman, tem piada do Víde Vingança seja ali numa trilha sonora a todo momento tem algo referente a algum outro filme da cultura pop principalmente quando a gente tá falando sobre criação de um herói, né? e falando no Sonic, ele tem uma jornada muito individual no primeiro filme a gente viu que ele teve muita assistência com o policial e foi uma interação bacana de acompanhar isso acontece em certo momento que ele precisa aqui mas ainda assim a gente vê um Sonic mais independente e eu acho que principalmente com um filme que fala muito sobre ganhar responsabilidades sobre crescer, principalmente quando a gente tem uma passagem de tempo é essencial que a gente tenha esses momentos singulares dele e logicamente, né? a interação com todos os personagens ajuda ele a crescer como eu falei, ele é um filme que fala muito sobre lealdade sobre responsabilidade e sobre essas amizades que ele cria e por mais que eu tenha falado que os humanos eles aparecem menos nesse segundo filme ainda assim é muito interessante ver como eles fazem meio que um paralelo da história dos humanos com a história do Sonic trazendo uma normalidade pro Ouriço o que demonstra mais uma vez como essa história é muito bem amarrada e o Robotnik, gente ele vem mais malvado do que nunca, né? e a gente tem o Jim Carrey como Robotnik e eu acho que não teria ator melhor que ele porque ele tem umas coisas, uns trajeitos que ele faz aqui até mais do que no primeiro que me lembrou muito o Todo Poderoso e pra mim, Todo Poderoso o Jim Carrey, ele tá muito assim no auge da comédia dele, sabe? e eu vi muito disso aqui então eu gostei muito e mesmo que tenha essa comédia aí do Jim Carrey ainda assim ele consegue ser assustador quando precisa mas o mordomo dele lá deixa a situação ainda mais caricata então, é como eu falei é um filme bem gostoso de assistir e como eu falei no início do vídeo também temos uma cena pós-créditos mas a cena pós-créditos do Sonic não é bem aquela cena oh, misteriosa que você fica super especulando é mais uma cena pós-créditos pra falar o próximo filme vem que inclusive o terceiro filme tá confirmado pela Paramount não só isso mas também uma série do Knuckles e aí aqui eu entro numa área de spoilers muito mais pesadas até porque eu vou descrever essa cena e falar, né? o que é revelado e o que a gente pode esperar a partir da cena pós-créditos então fiquem avisados na cena pós-créditos a polícia realmente acredita que o robô Chinique morreu principalmente depois da queda do robô Chinique mas eu confesso pra vocês que eu acredito que ele não morreu porque afinal de contas vaso ruim não quebra mas nessa cena eles revelam também que investigando as coisas do robô Chinique eles acabaram encontrando umas coordenadas e essas coordenadas levavam pra um laboratório que tava ali há mais de 50 anos e revela que nesse laboratório tinha um experimento que era o Shadow e é por isso que eu falo também que o Sonic 2 ele acaba ampliando as gerações com quem ele fala porque o Shadow ele vem ali pros jogos dos anos 2000 então ele conversa tanto com as crianças hoje em dia com o filme porque a linguagem é mais infantil conversa com os adultos e trazem a nostalgia dos jogos antigos e também traz essa nova geração que jogou os jogos mais recentes então ele acaba sendo um filme que conversa com todo mundo mas afinal quem que é o Shadow, né? o Shadow ele é uma criação do avô do Robotnik que a gente acompanha que é interpretado aí pelo Jim Carrey e tudo mais e ele vem como um anti-herói porque apesar dele estar do lado dos Robotnik ainda assim ele jurou a vida dele a proteger a Terra pra que as pessoas não morressem eu não sei se no filme eles fariam algo similar ao que foi o Knuckles aqui nesse segundo em que ele muda de lado, né? mas uma coisa que eu sei é que o embate entre ele e o Sonic vai ser realmente muito legal de assistir bom, gente é isso foi como eu falei, né? eu gostei muito do filme eu me diverti em diversos momentos eu vibrei eu amei ver as referências eu acho que eles conseguiram se aprofundar mais ainda no universo do Sonic criar uma história original também utilizando de elementos que existem aí nos jogos e complementar mais ainda trazendo outras gerações ampliar essa conversa com outras gerações então eu acho que eles estão fazendo um trabalho excelente com a franquia do Sonic ainda mais com o terceiro filme confirmado a série confirmada eu acho que tem tudo pra ser um sucesso e é bem aquele filme tipo Sessão da Tarde que era muito gostosinho de assistir e você reassistiria diversas vezes eu acho que do 1 pro 2 teve uma crescente assim, notável e eu vejo que eles estão muito confortáveis nesse segundo filme a história é bem redondinha acompanhar esses personagens é muito interessante e ter mais tempo pra eles, né? esquece o universo dos humanos agora esse mundo é deles e eu gostei muito de acompanhar mas eu quero saber de vocês o que vocês estão esperando pra esse filme ou se você já assistiu o que você achou e o que espera pro terceiro filme vamos discutir bem pessoal espero que vocês tenham gostado desse vídeo não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais inclusive me segue lá se inscreve no canal e clica no sininho pra receber notificação pra quando eu tiver um vídeo novo te vejo no próximo tchau 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 tchau